Opa, vocês estão prontos para uma nova série cheia de aventura, chefões, dungeons, magia, explorações, uma verdadeira aventura MMORPG, baseado no anime Sword Art Online. Estão prontos mesmo? Então fale junto comigo, Link Starter! Opa, cheguei nesse mundo aqui, e finalmente é a série mais épica de todo o Minecraft, uma série de aventura, onde vamos enfrentar bosses, vamos em cavernas, explorar o mundo e fazer muitas missões, escolher o caminho do bem ou do mal, muitas coisas diferentes, um mundo totalmente diferente do Minecraft comum. Começa a nossa série de MMORPG no Minecraft. Vamos presenciar de perto Sword Art Online. Velho, se você quer que eu traga mais essa série, mano, não me esqueça de deixar aquele like boladão para eu estar trazendo mais isso aqui, mano. Nossa, velho, que louco, não sei nem o que eu fiz aqui. Não sei o que é que eu continuo trazendo essa série de aventura, mas lembrando que vai ter outros participantes, vai ter mais e mais participantes, mano. Então, por enquanto, só começou eu aqui, mas vai ter mais e mais e mais participantes. Então, aqui eu tenho que falar aqui com um doidão, mano. Então, vamos continuar para cá, velho. Eu tenho que falar com um doidão. Deixa eu aproveitar e ir matando essas galinhas aqui, mano. Eita, matei uma galinha, xeruco. Velho, eu estou empolgado, mano, dessa nova série. Eu estou, tipo, muito empolgado, mano. Sério, eu estou muito, muito empolgado mesmo, mano. Opa, deixa eu falar com esse cara aqui. Até o final. Beleza, eu, aqui, agora temos que falar com, sei lá, vamos puxar andando por aqui, mano. Mas tem que continuar aqui, indo até o reino, nós terminar essa missão aqui, mano. Cê é louco, tio. Opa. Aqui já tem nossa, olha. Quero saber o que é isso que faz, mas enfim, deixa eu falar. Ó, um aventureiro. E aí, aventureiro, tudo bom? Aham, ele só está de zóia aqui, mano. Mas ele é bobo mesmo. Nossa, mas é mais um aventureiro aqui. Ih, cara, é muito bonito isso, mano. O que é isso aqui? O que é que tem nessa caverna? Nossa, é muito escuro, mano. Cê é doido. E aí? Ai, ai, ai. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Toma, toma. Nossa, ele é muito forte, matei. Cê é louco, tio. Cê é louco. Eu estou aqui com a classe assassino. Ih, tem que ser level 3 para usar o equipamento. Cê é louco. Deixa eu tomar meu potinho aqui, mano. Eu estou com a classe assassina, mano. Assassino. Eu sou um assassino. É, sou brabo, filho. Sou brabo. Se me respeita, que eu sou um homem muito brabo. Sou level 1 ainda, mano. Só que matar os porquinhos aqui, velho. Não dá quase nada de SP, mano. Hum, a ponte foi quebrada. Temos que... Pera aí, deixa eu falar com o aventureiro aqui para ele explicar o que aconteceu. Olá, amigo. É, eu vi que a ponte foi quebrada. E o que eu faço agora? O que eu faço, amigo? O que eu faço? Foi que a árvore tinha que cair, mas não cai. Pera aí. Eita! Tá caindo. Eu acho que a árvore caiu, gente. Uh! Que doido, mano. Que doido, que doido. Que doido, mano. Imagina que é lá embaixo. Mas cê é louco, tio. Cê é louco. Eu acho que ele não é morre, mano. Eu acho que ele arrebenta o pé do frango, né? Acho que o pé do frango vai embora. Vai embora. Vai embora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com o outro aventureiro aqui. Opa! E aí, tiozão? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver se é esse cara que nós temos que falar. Hum, esse doido mesmo, eu acho. O que ele falou aqui? Tá, nós temos que enfrentar o monstro. Só que ainda eu não estou preparado para falar com esses monstros. Deixa eu ver aqui. Tem, acho que, mais cara para eu falar aqui, mano. Para conversar. Mano, eu estou muito perdido. Estou muito doido aqui, mano. Aqui. Tá, ainda eu não posso pegar esse item aqui por algum motivo. Eu não tenho cinco de muitos dinheiros. Eu não tenho cinco de muitos dinheiros. Então, vamos matar aqui até pegar cinco dessas moedinhas. Aí não vai poder, mano. Uma, cinco, mano. Opa! Preciso de mais uma. Rapaz do céu, o bicho não quer vir para mim, não, mano. Vem, seis. Porque eu vou upar aqui. Eu preciso pegar mais monens. São cinco monens. Aí eu vou estar equipado o suficiente para conseguir entrar ali naquela caverna. Para passar ali, mano. Isso é o que eu preciso. Só que para isso eu preciso de cinco moedinhas. Eu tenho quatro. Opa, trocou. Beleza, agora eu tenho cinco. Agora, agora eu consigo passar. Agora eu consigo passar. Criou eu. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Mano, que louco, mano. Não sei vocês, cara. Mas eu estou muito empolgado para isso, mano. Acho que eu já falei isso umas dez aí, né, mano. Acho que eles já estão cansados. Eu vi que eu estou empolgado. Raffi! Oxi! Oxi! Deu um bug ali, mano. Você viu? Um brif! Ah, garante. Você vai para lá. Você vai para lá. Ah, agora eu posso passar, né? Agora eu posso passar aqui, tio? Muito obrigado. Muito obrigado. Falei que agora dá para passar aqui? Muito, muito obrigado, mano. Ih, lá vem uns bichinhos aqui, mano. Sai! Sai para lá. Bravo! Deixa eu continuar para cá. Eu tenho que falar com o rei, né? Acho que é depois aqui. Acho que passando isso aqui eu consigo falar com ele, mano. Na verdade, eu não faço a mínima ideia de quando... Ai, meu Deus! Está vindo um monte de bicho para mim. Sai! Sai, seus pés rapados. Nossa! Sai, sai! Nossa, eu quero matar todos. Uhul! Bala! Nossa, mano! Zica, zica, zica. Vamos continuar para cá. Ai, meu Deus! Explodiu tudo aqui. Você é louco? Meu Deus! Meu Deus! Mata, mata, mata! Nossa! Upei! Upei! Aprendi uma coisa nova. Não aprendi nada novo, não. Ai, meu Deus! Estou morendo. Estou morendo, Brasil! Estou mordendo você. Nossa! Nossa! Tem uns arqueiros muito bravos. O que está acontecendo? Oxe! Oxe! Corre, Brasil! Corre, Brasil! E aí, arqueiro bom? Os caras estão arrebentando tudo. Nossa, mano. Está escuro para caramba isso aqui. Senhor Pai Amado. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Não bate em mim, não. Eu sou do bem. Acho que eu tenho que continuar para cá, mano. Vamos sair aqui, mano. Vamos... É guerra! Ah! Ah! É guerra! É guerra que esses caras aqui. É guerra que vai ter nesse Brasil muito louco. Deixa eu continuar para cá, mano. Aqui. Acho que aqui eu já saio. Saí! Uh! Estou livre! Deixa eu ver aqui no meu livro de missão. Eu tenho que... Deixa eu ir para cá, mano. Tem que... Tem que... Acho que é... Não sei. Deve ser para cá. Vamos continuar para cá, que eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo, mano. Sei que eu tenho um arco, tenho tudo, menos garrinha para mim aqui, né? É... Triste. É triste essa realidade. Tenho tudo menos aqui, mano. Mano, eu também pensei em fazer um arqueiro, velho. Mas eu não sei. Vamos... Vamos ver o que pode acontecer mais para frente. Cheguei no trono do rei, mano. Cheguei no trono do rei. É aqui o bagulho do rei, mano. Cadê o rei? Ele está lá, mano. Deixa eu falar com ele. Hum, velho. Vou falar com você. É o seguinte, mano. Eu vou ser o dono verói daqui, tá ligado? Que nós é bom mesmo, mano. Nós é bom. Nós é bom. Nós é muito bom. E aí, tio, tudo bom? Então, é o seguinte. Eu vou ser o novo herói disso aqui e é isso aí. Azeiro. Opa. Nossa. Deixa eu esperar para cá, não. Eu vou dar uma coisa. Bala. Nossa. Está transporte para cá. É, tio. Você é bom mesmo. Você é bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra missão para cá, mano. Tem. Não. Tem. Você não tem missão, mano. Você não tem missão. Vou te arrebentar. Vou te arrebentar. Não tem mesmo. Então, acho que nós temos que ir para cá, né? Nossa, mano. Olha os caras aqui. Tem um magão aqui, mano. Tem um magão ali, velho. Esse cara está brilhando. Tem missão para mim? Rofi. Ah, deixa eu ver a missão dele. Vamos ver. Ah, aqui são as missões que eu não startei ainda. Não start. Eu tenho que achar o Enzer. Eu tenho que achar o irmão. O irmão do Enzer. Falar com o Enzer. Tá. Tem que achar esse do Enzer agora. Não sei onde ele está. O cara guarda real ali, mano. Você é louco? Olha o outro cara fazendo missão ali. Olha o banco. Mano, isso aqui é muito RPG, mano. Que louco, tio. Velho, eu estou muito louco para enfrentar as Dungeons. De enfrentar os bosses e ir para outro planeta. Para outros... Sei lá. O que que pode ir, mano? Tanto lugar que pode ir aqui, velho. O bagulho é doido. Olha esse louco aqui que a gente tem que falar. Esse louco mesmo. Ah, nós tem que achar o irmão dele. Nós tem que achar o irmão dele que está perdido, pelo jeito. Que eu deu para ler rapidão. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho que localizar o irmão dele. Então vamos achar o irmão dele, mano. Vamos achar o irmão dele. Mas isso vai ficar para o próximo episódio dessa nossa série de MMORPG que está muito louca, mano. Se você quer que continue trazendo essa série, bala nesse like, mano. Arrebenta esse like. Lembrando que está aí, velho. Está aí na descrição desse vídeo o IP desse servidor. Lembrando que eu vou estar jogando com a Duda e com vários amigos meus. Eu só não estou jogando aqui comigo agora. Porque está 5 horas da manhã agora, né. Desculpem, tá? É 5 horas da manhã. Mas é isso aí. Talvez eu faça outra classe. Vamos ver o decorrer. Quero testar tudo que for possível. E lógico, se vocês quiserem que eu trago. Essa série aqui é muito baixa, beleza? Eu espero que o fundo do coração se vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano. Eu conto com o like de você. Porque no próximo episódio ele já vai entrar em danjo. Já vamos fazer tudo que tem de bom nisso aqui, mano. Isso aqui parece ser louco. Mas é isso aí. Um grande abraço de Sky. E claro, um beijo para quem quer. Porque eu vou ficar aqui jogando. E é isso aí. Um abraço para vocês. É nóis. Me segue lá no Twitter que vocês vão saber quando eu estiver jogando isso aqui, mano. Você é louco. Ih, olha o primeiro aranjo. Falou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E seja um cara radical. E deixa o like. Deixa o like. E seja um cara legal. E deixa o like. E deixa o like. E deixa o like. E deixa o like.